Você sabia que se Esther não tivesse existido, o povo hebreu provavelmente teria sido completamente aniquilado antes da chegada do Messias, alterando assim a história do mundo? Hoje vamos conhecer essa história incrível de fé, determinação e coragem. Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia Curiosa. Já se inscreva no canal e deixe sua curtida para aprender diariamente histórias incríveis e curiosidades surpreendentes da Bíblia. Vamos direto ao vídeo de hoje. A história de Esther A trama se desenrola por volta do ano 470 a.C. em Susã, uma das capitais do Império Persa, onde a família real passava o verão. O povo hebreu estava sob domínio da Pérsia há mais de 120 anos. Após a rainha Vasti se recusar a desfilar diante dos convidados do rei, ele ordena que outra mulher seja escolhida para ocupar o lugar dela. Todas as mulheres virgens e bonitas do reino são convocadas para uma seleção. E é assim que Esther, uma jovem órfã judia que vivia com seu primo Mardukil, é levada para o palácio. Ela não revela sua verdadeira identidade para ninguém, seguindo as recomendações de Mardukil. Esther foi levada pelos guardas juntamente com outras mulheres ao palácio. Lá ela ficou sob o cuidado de Agai, um dos eunucos responsáveis pelo trato feminino. Este simpatizou muito com Esther e lhe acomodou no melhor lugar da casa das mulheres. Passado um ano, o rei começou a chamar as moças que havia selecionado. Por fim, Esther foi chamada à presença do rei. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaxi. Esther 2, 17. Mardukil sempre vinha visitar Esther, e ela ficava esperando por ele na porta do palácio. Certo dia, ouviu dois servos que trabalhavam no palácio, indignados, tramando tirar a vida do rei Açoeiro. Mardukil relatou tudo isso para Esther que por fim contou ao rei Açoeiro. Desmascarada a trama, os dois servos foram enforcados. O rei Açoeiro decidiu honrar um homem que morava em seu palácio chamado Amã, este era Agagita. Os Agagitas são o mesmo povo que Israel guerreou na época de Saul. Deus havia ordenado que Saul destruísse completamente todas as pessoas do povo. Mas Saul não obedeceu, leia 1 Samuel 15. O rei ordenou que todos se prostrassem na presença de Amã. Mas Mardukil descumpria essa ordem e não se dobrava aos pés de Amã, porque era judeu e se mantinha fiel a Deus. Alguns empregados do palácio contaram isso a Amã, e ele ficou muito irritado. Sua raiva não foi apenas contra Mardukil mas contra todos os judeus que viviam entre os persas. Amã foi falar com o rei para conseguir o seu favor contra os judeus e disse-lhe, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10 mil talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Esther 3, 8. O rei atendeu o pedido de Amã e enviou um decreto alertando a todos os povos que viviam em Susã que os judeus deveriam ser mortos, tanto mulheres como crianças e velhos. No dia 13 do mês de Adar, os judeus não poderiam se defender, nem fugir. Quando Mardukil ficou sabendo do decreto do rei ele rasgou as suas vestes e se vestiu de pano e cinzas. Essa prática era tradição entre os judeus para expressar tristeza. Mardukil se dirigiu à entrada do palácio e lá pranteou a situação de seu povo. A rainha Esther ao saber disso, enviou roupas para cobrir seu tio, mas ele não as aceitou. Um dos servos de Esther lhe contou tudo o que havia acontecido no reino, e o decreto que o rei havia proposto contra os judeus. Esther enviou um de seus servos para dizer a Mardukil. Não há nada que eu possa fazer. Você sabe, qualquer um que se apresentar diante do rei sem ser chamado é morto. E eu não fui mais chamada, não tenho mais acesso ao rei. Então Mardukil disse a Esther, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther 4 13, 14. Esther respondeu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther 4, 16. Então Mardukil falou a todo o povo conforme Esther lhe pediu. Esther vestiu suas melhores roupas e entrou no pátio interno do palácio do rei. Ao avistá-la, o rei se agradou de Esther e estendeu o cetro de ouro para ela, o que simbolizava que ela não seria morta se chegasse perto dele. O que você quer minha rainha? Você sabe que eu te daria até metade do meu reino. Falou Assuero. Obrigada meu rei, mas apenas peço que você e Aman compareçam ao banquete que eu vou preparar. O rei concordou. Ele e Aman foram ao banquete e estando os dois sentados à mesa Esther ainda fez mais um pedido. Meu rei, venha você e Aman novamente a um banquete que vou preparar amanhã, e lá eu lhe farei um pedido especial. Aman saiu do banquete muito alegre, se sentia honrado por ter sido convidado por Esther. Quando saia do palácio cruzou com o mar do que eu na porta de entrada do palácio, ao observar que ele não se curvou ficou muito irado, mas se conteve e foi para casa. Chegando em casa, convidou seus amigos e sua mulher para uma festa e durante a festa se gabava contando aos convidados sobre suas riquezas e sobre a honra que o rei tinha lhe concedido. Contudo tudo isso não me satisfaz, enquanto eu não vir aquele judeu Mardukiu se curvar diante de mim, disse Aman. Então a mulher de Aman e seus amigos lhe deram o seguinte conselho. Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardukiu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Aman, e ele mandou fazer a forca. Esther 5, 14. Esse conselho agradou muito Aman, tanto que decidiu pô-la em prática. O rei Açoeiro, naquela noite perdeu o sono e mandou que lhe trouxessem um livro de registro de crônicas, onde ficava escrito tudo o que acontecia no palácio. Os seus servos leram sobre a denúncia que Mardukiu fizera e sobre a trama de assassinato de dois camareiros. O rei perguntou. Que recompensa foi dada a esse homem que salvou minha vida? Nada foi feito, responderam os servos. Nessa mesma hora entrou Aman decidido a pedir que o rei enforcasse a Mardukiu. Que se fará com o homem a quem o rei deseja honrar Aman? Imediatamente perguntou ao rei ao vê-lo. Aman supus em sua mente que esse homem fosse ele mesmo, então respondeu. Mande trazer as roupas que o senhor usa e também o cavalo que o senhor monta e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte. É isto o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Esther 6 8, 9. Ótima ideia. Faça exatamente isso a Mardukiu, pois ele salvou a minha vida e eu não lhe retribuí. Então Aman cumpriu a ordem do rei e fez exatamente tudo quanto sugeriu. Andou com Mardukiu montado em um cavalo anunciando, assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Voltou para casa extremamente entristecido e contou tudo a sua mulher que lhe disse. Você já começou a perder a luta com Mardukiu. Ele é judeu, e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Esther 6, 13. Nesse momento os servos do rei vieram buscar Aman para o jantar de Esther. O rei Açoeiro e Aman estavam reunidos com Esther à mesa. E o rei mais uma vez perguntou o que Esther queria lhe pedir. Esther respondeu. Esther 7, 3, 5. E Açoeiro respondeu a Esther. Minha rainha, quem é este homem que planejou fazer essas coisas que você está dizendo? Este homem mau e opressor é Aman. Quando ouviu isso, o rei saiu esbravejando para o pátio interno do palácio e Aman se jogou aos pés de Esther para implorar por sua vida. Quando o rei voltou Aman estava deitado aos pés da cama de Esther. Você também quer forçar a minha esposa na minha frente? Falou Açoeiro muito irritado. Tendo dito isso, o rosto de Aman foi coberto. Um dos camareiros do palácio disse. Este homem Aman construiu uma forca para enforcar o judeu Mardukeu, o mesmo que livrou o senhor de ser morto. Enforcai-o nela, decretou Açoeiro. Enforcaram Aman na forca que ele havia preparado para Mardukeu e assim o rei ficou mais calmo. Após estas coisas o rei deu a Esther a casa de Aman e deu a Mardukeu o seu anel real que antes pertencia a Aman. Esther ainda se lançou aos pés do rei e chorou e implorou por seu povo. Porque o decreto contra eles ainda vigorava e seria cumprido dentro de algum tempo. Esther pediu para que o decreto fosse revogado, mas o rei respondeu. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com o anel real não pode ser anulada. Porém escrevam o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Esther 8.8. Esther e Mardukeu escreveram um outro decreto que convocava todos os judeus de todas as províncias a se defenderem e lutarem por suas vidas contra todos que tentassem atacá-los. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Esther 9.16. Por onde era anunciado o novo decreto os judeus se alegravam e faziam festa. Muitos dentre os povos que moravam perto se fizeram judeus porque tiveram temor. Chegou o dia marcado para o extermínio dos judeus, conforme Amã havia decretado anteriormente. Mas nesse dia, ao invés de serem massacrados, os judeus se vingaram de todos os povos que os odiavam. Os dez filhos de Amã foram todos mortos. Depois desses acontecimentos os judeus começaram a comemorar a festa de Purim. Purim significa sorte e faz uma alusão à maneira como Amã escolheu a data do massacre dos judeus, lançando sorte. Essa festa é uma comemoração ao livramento divino. Nesse dia os judeus costumam recitar o livro de Esther publicamente duas vezes, e distribuem dinheiro aos mais necessitados. Gostou de conhecer a história de Esther? Então curta e se inscreva no canal para não perder nenhuma história incrível da Bíblia. Deus te abençoe.